Olá, nós passamos então ao ligamento dos processos, que começa com os processos de nossa atletaria. Assim sendo, ouço meus novos pares aqui sobre poder julgar em bloco os sete primeiros processos, que é por uma responsabilidade, por um envio de documentos, de arquivos, apesar de ser de várias resoluções, nós podemos depois anotar uma honra, ouço o doutor Júlio Isidro, conselheiro Antônio Cristóvão, conselheiro Maria de Jesus, de acordo com os processos. Então, dada a previsão já anterior de poder relatar aqui na presidência, passamos então ao relatório de estes sete processos. O primeiro é a Câmara Municipal de Tarroacá, e a pura responsabilidade do Sr. Carlos Sandeiro López da Silva, presidente da Câmara, com vista de verificar o cumprimento da resolução 87, que dispõe sobre o envio a esta corte por meio informatizado e dados contábeis, financeiros, orçamentais e patrimoniais da Câmara Municipal de Tarroacá. A segunda inspetoria não constatou, através de consulta, o sistema de análise e gestão relatório desta corte, o envio de informações necessárias ao acompanhamento. O gestor foi citado e não apresentou resposta. A resposta, no segundo processo, é da Prefeitura Municipal de Jordão, também com relação à resolução 87, e a informação dos dados contábeis financeiros, orçamentais e patrimoniais. Neste, a segunda inspetoria, verificou o envio em tempestivo dos dados. O gestor foi citado e não apresentou defesa. No terceiro processo, o FUNDEM de Tarroacá envio os arquivos referentes à resolução 102, que dispõe dos dados referentes à folha de pagamento, portanto, 1º de inércio de 2017, na Sra. Prefeitura de Paralelétrica do Rio, através de consulta do sistema, a segunda inspetoria informou o não envio dos dados. A gestora foi citada e juntou resposta. A análise da DAFO compina pelo acompanhamento da defesa. No terceiro, no quarto processo, nós temos a aprovação da responsabilidade, também pelos dados de folha da Construção 102, do Fundo do Esporte de Saúde de Tarroacá, também da Sra. Prefeita Mariela Doutorino Segueira, a análise inicial do contábil não envio após a citação, com resposta e a segunda inspetoria acolheu a defesa. No quinto processo, do FUNDEM de Saúde de Saúde, mas no terceiro investe também do Tarroacá, com o envio em pedestino dos dados. No sexto processo, da Prefeitura Municipal de Jordão, da declaração dos dados da folha do portamento. Na análise, a senhora inspetoria constatou, através do consulta, ao SICAP, que o gestor enviou os dados, não enviou os dados, descobrindo as normas, portanto, contidas no processo de produção 102. E no último processo, é com referência às informações do LICOM, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. Não houve cumprimentos sobre o cadastro eletrônico dos processos naquela secretaria. O grupo de trabalho do LICOM constatou, através do consulta, um portal de licitação desta cor de contas, que a gestora inseriu intempestivamente naquele portal. As informações relativas aos procedimentos de citatório, realizados pela Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, opinando, ao final, pela aplicação de um grupo citado, mesmo apresentou a defesa, a gestora inseriu intuída pela Secretaria das Sessões, e após a análise do LICOM, o seu relatório tem a cumprimentar, este aponta que o registro realizou a atualização das exceções das informações relativas às licitações realizadas, opinando pela sua notificação para que, nos próximos procedimentos licitatórios realizados, atende para o envio e atualização dos dados no portal das licitações. O doutor Parquet se pronunciou em todos os processos. são os relatórios. E, por isso, passamos a palavra ao apropriador, doutor Júlio Zinho. Obrigado, senhor presidente. Nos dois primeiros processos, tratamos de nos cumprimento da resolução TCA nº 87-2013, que é a prestação de contas mensais. O primeiro é referente aos dados atinentes ao 3º trimestre de 2017 da Câmara Municipal de Taravacá de Responsabilidade do senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva. A instrução noticia, que na verdade não foi encaminhada, nenhum dado referente a todo o exercício de 2017. Facultado a oportunidade do contraditório e da ampla defesa, o gestor não aproveitou essa oportunidade. Em razão de exposto, o pronunciamento ministerial para este processo é pela aplicação de multa dosada à catena do plenário, por descumprimento a graves condivência do norma legal. No segundo processo, trata-se também do 3º trimestre de 2017, só que desta feita da Prefeitura Municipal de Jordão, de responsabilidade do senhor general Caetano de Souza. Neste processo, houve um envio em tempestido da matéria. No 3º trimestre, o prazo era até 30 de julho e foi encaminhado no dia 10 de agosto. Então, segundo a jurisprudência desta Corte, havendo esse atraso superior a 5 dias, foi envio, e o gestor, mesmo citado, não tendo aproveitado a oportunidade, não apresentou nenhuma excludente, parecendo ministerial, também é pela aplicação de multa dosada de queda plenário. Os 4 processos seguintes tratam-se do descumprimento da resolução nº 102-2016 deste Tribunal, que diz respeito às informações referentes ao pessoal. Nos dois primeiros processos, ambos de Taravacá, o 1º centro de FUNDEB e o 2º Fundo Municipal de Saúde, a instrução noticia que os dados foram encaminhados juntamente com a prestação de contas da Prefeitura, com os dados referentes à Prefeitura, embora de forma intempestiva. Então, segundo a jurisprudência da Corte, em se tratando dos dados referentes à Prefeitura, que ainda passam por ajustes na parte interna do Tribunal, o pronunciamento ministerial é pelo arquivamento dos processos, uma vez foram cumpridas as determinações, mesmo que intempestivamente, sem prejuízo da notificação na origem, para que nas próximas edições da matéria faça o envio segregado das informações e observe a tempestividade no envio dessas informações. O processo 24.022, também do município de Taravacá e também do Fundo Municipal de Saúde, ele já foi enviado de forma segregada, só que de maneira intempestiva. O prazo era 30 de julho, foi entregue em 12 de setembro. Mas, tendo sido entregue, ou parecer ministerial pelo arquivamento do processo. No processo 23.836, trata-se da Prefeitura Municipal de Jordão e os dados referem-se ao primeiro trimestre de 2017. O envio foi intempestivo, mas a intempestividade foi de apenas um dia. Então, não havendo prejuízo a análise, pode ser ministerial pelo arquivamento do processo. E o último processo, trata-se do descumprimento da Resolução PCF 97-2015, pela Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. São os dados sobre incitações, é o LICOM. Por ocasião do contraditório, a origem cumpriu integralmente as informações emitidas. Então, em razão disso, propõe-se também o arquivamento do processo. Estes são os pronunciamentos, senhor conselheiro. Senhor presidente, senhor e senhora conselheiro. Obrigado, presidente. E passando o voto, nosso voto é no mesmo sentido. E conforme citando, inclusive registrando em papeleta para a uniformização de decisões das duas câmaras, nos dois primeiros processos, então, pela aplicação de multa, à Câmara Municipal, ao Presidente da Câmara Municipal de Itauacá e ao Prefeito Municipal de Ordonão, em função do não envio primeiro, segundo envio, dos dados relativos à contabilidade, os dois no terceiro trimestre de 2017. Os quatro seguintes que estão na informação... Qual o valor da multa? 3 mil... Perdão. Obrigado. 3 mil 570 reais. Nos outros quatro processos, houve intempestividade no encaminhamento dos dados de pessoal, mas em face de ser um sistema de informação, a intempestividade tem retirado a multa, então, assim, também não se propõe a aplicação de multa, mas a orientação de que alguns dados, como do FUNDEB, do Fundo de Saúde, sejam encaminhados em separado. E no último processo, que é com relação ao LICOM, a partir de julho para cá, nós já temos aplicado a multa. no entanto, nesse processo isso não ficou claro e nos parecem informações do início do ano, então, assim sendo, entendemos também como doutor em parte, somente pela orientação para que não venha outras informações fora de casa. é com um voto. E em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe a vossa excelência. Conselheiro Maria de Jesus. Acompanhe a vossa. Obrigada. Excelências, decidimos, então assim, a unanimidade nos termos do voto aqui proposto. E passamos agora aos processos de aposentadoria, do 8 até o 18, mas esse 18 nós vamos de final de pauta, porque ele está registrado e autuado, está colocado na pauta, o número do processo do EF, do 4, do 2º quadrimestre da Assembleia Legislativa, então será apenas do 8 ao 17. E passando ao relatório desses processos, o primeiro é a aposentadoria do servidor público da Secretaria de Estado Agropecuária, Antônio Ventim de Brito, que tem um tempo de serviço único de 35 anos, com 168 dias, e a 4ª inspetoria propõe, e aponta o seu enquadramento, reconhece o enquadramento, que faz jus à aposentadoria voluntária integral para o tempo de contribuição, no grupo 2, letra J, com R$ 1.158,80. O segundo, o senhor Laudelino Rodrigues Nobre, no cargo do professor, pelo 1,30 horas, com 20 anos, 173 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria compulsória, foi aposentado com os proventos proporcionais do tempo de contribuição, a classe 4, com R$ 510,00, valor do salário mínimo vigente em 2010, depois da compensação da atualização do salário. O terceiro, o senhor José Osmi de Souza, motorista oficial da Secretaria de Estado Agropecuária, com 35 anos e 212 dias, com enquadramento de fixação de proventos na referência 8, com R$ 1.405,41. O seguinte, o senhor José Augusto Rodrigues de Oliveira, mecânico do DERAC, com 31 anos e 286 dias, com aposentadoria por impolidez, com direito à aposentadoria por proventos integral, enquadramento de fixação de proventos no grupo 2, referência 8. O seguinte, o senhor Emiliano Batista Rodrigues, no cargo de operador de máquinas, também Guilherme de Acre, com 27 anos e 310 dias, com aposentadoria compulsória, com os proventos proporcionais do tempo de contribuição da referência 8, com R$ 1.481,00, e 99 centavos. O processo seguinte, do terceiro sargento PM, João Ferreira de Nascimento, com 30 anos e 188 dias, vem enchendo os requisitos para fazer uso da transferência para a reserva enumerada, com os termos do Estatuto Militar no Estado do Agro, Representa enquadramento e fixação de proventos no assunto da graduação do 2º Sargento PM, cruz congente ao grau hierárquico superior, por R$ 5.973,61. O processo seguinte do 2º Sargento PM, José Severino de Oliveira, com 30 anos e 25 dias de serviço, fazendo de uso da transferência para reservas remuneradas, nos termos de estatutos militares do Estado do Acre, com os proventos no somo da graduação do 1º Sargento, com R$ 5.491,70. O seguinte, a senhora Lúcia de Oliveira Moreira, no cargo de professora aqui no Superior, 30 horas, com 31 anos e 2 dias de serviço, fazendo de uso da aposentadoria voluntária integral, especial para ter contribuição, apresentando enquadramento e fixação de proventos na classe 1, referenciando, e com R$ 4.222,99. Em seguida, a senhora Ana Rosa Ferreira Pontes, professora de nível superior 1, com 32 anos e 102 dias de serviço, fazendo de uso da aposentadoria voluntária integral, especial para ter contribuição, com enquadramento e fixação de proventos na classe 2, referenciando a Jota, com R$ 4.791,93. E, por último, a senhora Vera Maria de Souza Moll, com 34 anos e 108 dias de serviço, fazendo de uso da aposentadoria voluntária integral, especial para ter contribuição na classe 2, referenciando a Jota, com R$ 4.539,72. Em todo este processo, o doutor Parque se pronunciou, e assim passamos a palavra ao novo procurador, o doutor Jornalista. Obrigado, excelência. Em todos os processos, o pronunciamento ministerial é pelo registro da matéria nesse ano, uma vez que foram atendidas as disposições da casa de atingir essa matéria. Tem dois processos que merecem uma consideração adicional. É o processo 18186, o 11º da pauta, onde foi verificada uma ascensão funcional, injustificada, mas ocorrida em 1º de fevereiro de 2003, que foi superada em razão da modulação dos efeitos da DIN 3609 do Acre, que deu segurança jurídica aos servidores alimentares sem concurso, mas já aposentados, que é o caso dos autos. O processo seguinte, 18852, o 12º da pauta, há uma diferença entre a proporção, o cálculo da proporção feito pelo Arco Previdência e o entendimento desse tribunal. No entanto, tendo sempre que a média ficou menor do que a proporção do cargo efetivo e o enquadramento incorreto ocorrido com relação ao servidor já ocorreu há mais de 10 anos e não ocasionou prejuízo para o cálculo da média. Sendo assim, como já dito anteriormente, os pronunciamentos ministeriais é pelo registro das matérias nesse ano. Estes são os parecidos, senhor presidente, senhoras e senhores. Passando ao nosso voto, votamos a lei pela legal entrada e registro dessas aposentadorias e assim passamos à votação. O conselheiro está no distórdio. Acompanhe o processo, senhora. Conselheiro Valente, as duas. Acompanhe o processo, senhora. Passamos então aos processos seguintes. Aqui nós temos seis processos em meio pausa, mas os quatro primeiros são de gestão fiscal e que iremos relatá-los inicialmente antes dos dois últimos. O primeiro é o relatório de gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Jordão, referente ao segundo ano em mês de 2017, que mostra que o município teve uma receita corrente livre de R$ 24.727.000,00 naquele período. A despesa do pessoal atingia 52,84% desse valor, portanto, abaixo de 54%. É mais acima definida como limite da lei de responsabilidade fiscal, mas acima do percentual 95%. Houve intempestibilidade no envio do relatório do segundo trimestre, e ausência de publicação das informações do relatório do portal de transparência e descumprimento da determinação contida na portaria STN em fase da não inserção de dados no segundo. No segundo processo, que é no atual gestão fiscal, agora da Câmara Municipal de Jordão, referente ao segundo quadrimestre, a receita corrente livre de R$ 10,00,00, a despesa do pessoal de 2,04%, a receita corrente livre de R$ 0,00,00, já teve um problema nas câmaras. É mais um descumprimento da resolução 61 em fase da urgência de comprovação da publicação do relatório e descumprimento da determinação contida na portaria 8,4 em fase da não inserção dos dados no CICOM. O terceiro processo... Com relação ao relatório de gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Taracá, referente ao primeiro quadrimestre, com a receita corrente livre de R$ 68,00,00,00, de R$ 152,00,00, com R$ 50,00,00, com a receita corrente livre de R$ 62,00,00, com a receita corrente livre, um pouquinho abaixo do valor, e no outro, a publicação do Rekdf no site da Prefeitura. No último processo, é o relatório de gestão fiscal deste Tribunal de Contas, referente ao segundo quadrimestre de 2017, onde aponta a receita corrente líquida até então do estado de R$ 4.711.000 e a despesa de pessoal em 0,75% da receita corrente líquida ficando assim dentro do quadro com o limite de 1%. Foi apontado, na entanto, a divergência do valor da despesa de pessoal publicada no diário eletrônico de contas e que é disponibilizado no CIPAC. Em todos estes processos, o doutor Parque se pronunciou e assim passamos a palavra ao doutor João Zeta. Obrigado, senhor presidente. Em relação ao primeiro processo, 126.308.84, apesar de cumprir o limite mínimo máximo de despesa com o pessoal, de 54%, o município de Jordão ultrapassou o limite prudencial, que é de 51,30%, a despesa de pessoal ficou em 52,84%. Além disso, o relatório não foi publicado, conforme o artigo testemunho da resolução do PCAC nº 61.2007, e também não foi registrado o envio das informações ao sistema de informações contábeis e fiscais do Centro Público Brasileiro de CIPOC. Então, para este processo, o Ministério Público de Contas opina pela notificação da origem para que observe as vedações do parágrafo 1 do artigo 22 da lei de responsabilidade fiscal, até que a despesa de pessoal retorne aos limites, não ultrapasse o limite prudencial, e pela notificação da origem para que, em prazo aceita assinada por este tribunal, promova a publicação da matéria no site da arquitetura municipal, ditudo dando ciência e surpresa de responsabilidade. Quanto ao processo 126.116, relatório do gestor fiscal da Câmara Municipal de Jordão, referente ao segundo quadrimestre de 2017, a instrução noticia que o gestor não encaminhou a declaração de publicação da matéria, contraria-lhe a disposição do artigo 3º da reunião de sumeio a 2007 deste tribunal, e também constata que não existe site oficial na Câmara Municipal de Jordão, por razão disso, os dados não foram publicados neste site. Também não foram disponibilizados no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Centro Público Brasileiro, se compre. Foi disposto, este Ministério Público de Contas, só vem pela notificação do presidente da Câmara Municipal de Jordão, para que adote as medidas necessárias da comprovação da publicação do relatório de gestão fiscal, inclusive no SICOMV, e para que adote as medidas para a criação de site próprio, contendo as orientações do artigo 3º da resolução 61-2007 deste tribunal, e do artigo 1º da Lei Complementar Federal 131-2009, sobre pena de responsabilidade em caso de desordiência. Quanto ao processo 124-568, relatório de gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Taralcá, referente ao primeiro quadro-médio de 2017, a instrução noticia que também houve, ultrapassou, a despesa do pessoal ultrapassou o limite prudencial, registrando 53,62% da receita corrente livre, e que a matéria não foi publicada no site da internet, da origem. Foi disposto, o Ministério Público de Contas propõe emissão de alerta, para que a origem observe as revelações do parágrafo 1º do artigo 22º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e pela notificação do gestor para que, em prazo a ser revocinado, promova a publicação complementar da matéria em sites da internet, e tudo dando-se assisto tribunal sobre pena de responsabilidade. Finalmente, com relação ao processo 126-101, que trata do relatório de gestão fiscal deste tribunal, referente ao segundo quadro-médio de 2017, a instituição noticia o cumprimento das disposições legais atinentes à matéria, com exceção de uma divergência entre os dados que foram publicados no Diário Eletrônico de Contas e aqueles que foram inseridos no sistema de análise de prestação de contas SIPAC, que não alteram o percentual de gastos com o pessoal, mas carecem de esclarecimento ou correção. No discurso, o Ministério Público de Contas aplica pela notificação da origem para que promova as devidas correções das próximas edições da espécie. Estes são os pareceres, Sr. Presidente, e Srs. Presidente. E o nosso voto é no mesmo sentido, com as notificações que foram apontadas, deixamos de aplicar multa com relação às divulgações na origem, porque este tribunal entendeu já que quando é colocado no site do tribunal e é disponibilizado, a publicidade também passa a ser dada, no entanto, o efeito da notificação, para que também seja feito no site de cada local, feitas as notificações para correção, então acompanhamos o mesmo entendimento. E sendo assim, passamos a votação, Conselheira António Cristóvão, Compois relatórios? Conselheira Maria de Jesus, Compois, dois votos. Seria só na unanimidade, nós temos dois votos aqui propostos, e passamos então aos dois últimos processos, que são... Relatório resumido... Relatório resumido, o primeiro, o relatório resumido de discussão orçamentária do terceiro trimestre da Prefeitura Municipal de Jotão, que apresenta uma execução orçamentária superaventada, uma vez que até aquele terceiro trimestre havia uma receita de 11 milhões e 500 mil, e uma despesa de 9 mil e 473 mil, sendo as principais na educação, administração e saúde, com 47%, 28%, 15%, não foram enviadas as metas previstas na LDO através do ELEGE, resta pagar processados e não processados, liquidados e inscritos em exercícios anteriores, até 31 de dezembro de 2016, no valor de 58 mil, já havia sido pago 6 mil, restando a pagar 52,937 reais. No Fundeb, aplicou 1 milhão e 282 mil reais, na declaração do magistério, portanto, abaixo e definido no artigo 60, no inciso 12 do ADCT, portanto, existe também uma tendência desfavorável ao cumprimento desse limite dos 25% na educação. O demonstrativo constante se parca, apresenta aplicação de 27,5% da receita de impostos, e das diferenças municipais e legais das ações de saúde, portanto, acima do dispositivo. Houve transferência de forma parcial na publicação do REL do terceiro trimestre de 2017 doente por parte da Municipalidade de Jordão, tendo em vista que o mesmo foi publicado no Ministério da Saúde. No último processo, nós temos uma recadação de 30 milhões, que é relatório resumido e discussão assalmentada da Prefeitura do Municipal do Tarouacá terceiro trimestre de 2017, uma despesa de 24 milhões, portanto, com superávit. A meta do resultado nominal para o exercício não foi apresentada no ELEGES, demonstrativo de essa pagar apresenta inconsistências, demonstrativo da receita de despesas, com manutenção e desenvolvimento do ensino está inconsistente, a saúde apresenta um volume de recursos aplicados na ordem de 19% a 17%, portanto, acima do limite mínimo constitucional definido, e houve transparência de forma parcial na publicação do real do terceiro trimestre de 2017, doente por 4ª Municipalidade do Tarouacá, tendo em vista que o mesmo não foi publicado no Ministério da Saúde. Esses são os relatórios, assim sendo, tendo em vista a pronúncia do Doutor com a equipe de todos eles. Passamos a palavra ao Doutor. Obrigado, Sr. Presidente. Com relação ao primeiro processo, 125.666, relatório resumido de exerção sanitária da Prefeitura Municipal de Jordão referente ao terceiro trimestre de 2017, a instrução noticia o ingresso intempestível da matéria neste tribunal, o prazo até o dia 30 de julho de 2017 e foi protocolado pelo dia 24 de agosto de 2017. Não foi encaminhada a MDO e, em razão disso, houve a impossibilidade de apuração do cumprimento das metas de resultado nominário primário. Além disso, a análise registra também tendência desfavorável ao cumprimento dos gastos mínimos com a manutenção e desenvolvimento do ensino, que registrou despêndios em percentual equivalente a 58,53% da receita de impostos, quando o mínimo é de 25% dessa base de cálculo. E, com relação aos profissionais do magistério, efetivo exercício da educação básica, cujos gastos representavam apenas 20,80% da base de cálculo respectiva e o mínimo exigido é de 60% dessa mesma base de cálculo. Além disso, registra também a ausência de envio dos dados ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, CIOPS, e ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, CIOPS. Ante-exposto, o Ministério de Contas propõe para este processo a emissão de alerta, no sentido de que a UIG observe o cumprimento das despesas mínimas com o ensino e com os profissionais do magistério em efetivo exercício da educação básica e pela notificação para que, em prazo a ser assinado, promovem o encaminhamento dos dados aos sistemas CIOPS e CIOPS e a complementação das informações obrigatórias junto ao CIOPS, bem como a presente a essa curso de contas a lei de diretriz orçamentária junto com anépticos de metas fiscais e a tente para o envio tempestível das informações ao CIPAC nas próximas edições da matéria de tudo antes de ciência de tribunal sob pena de responsabilidade. Finalmente, pela condenação do senhor Elcio de Lima Farias ao pagamento de multa sanção dos adeptos planais em razão da intempestividade na apresentação do caso analisado e configura a grave infligência da norma legal segundo o mandamento contínuo do artigo 2º para a primeira resolução de 37 para 2013 combinado com o artigo 89.2 da literatura da minha experiência com relação ao processo 125.360 a instrução não círculo e os dados não foram inseridos no sistema CIOPS e CIOPS e além disso a inconsistência do demonstrativo relacionado ao ensino notadamente com relações recentes e dispensas durante o exposto o Ministério de CIOPS sugere a notificação do responsável para a correção das pendências sobre o tema de responsabilização estes são os parecidos senhor presidente e senhoras e senhores passando a nossa proposta e ações deste tribunal com a da correta para a autorização das informações contidas nos relatórios enviados e com relação ao ponto dos dados do Fundeb de manutenção do ensino e para que proibir inserção dos dados no sistema de informações sobre orçamento público de saúde e sendo esse o voto passamos a votação o conselheiro Antônio Cristóvão o conselheiro o conselheiro Maria de Jesus são quatro de seus votos e se disso assim a unanimidade nós temos dois votos aqui e assim sempre continuidade passamos agora o processo 724-422 que tem como relator o novo conselheiro Antônio Cristóvão o que eu faço obrigado senhor presidente senhor procurador senhor presidente também ouvindo o ministério público e vossas excelências os novos pares gostariam de relatar em bloco o processo do item da pauta 25 ao 35 os tratados de relatório de gestão fiscais obrigado senhor presidente senhor presidente esses processos tratam tudo de gestão relatório de gestão fiscal fitro municipal de Santa Rosa gestão fiscal da Câmara Municipal do Rio Urbano da Câmara Municipal de Santa Maria da Câmara Municipal do Rio Urbano da Câmara Municipal da Câmara Municipal da Câmara Municipal ele é diretor municipal do Rio Urbano diretor municipal de Santa Maria diretor municipal de Santa Maria também de quadrimestre gestão fiscal do Ministério Público e tribunal de justiça primeiro quadrimestre e segundo quadrimestre esses relatórios senhor presidente, todos bem analisados pela segunda e pela primeira IGCE, bem analisados, bem, e todos eles como como parecer do doutor Ministério Público. O procurador, doutor Jair Zidro. Obrigado, senhor presidente. Com relação ao processo 124.422, relatório de gestão fiscal da Câmara Municipal de Santa Rosa, referente ao primeiro quadrimestre de 2017, a instrução notícia, em descomparso de contas normas legais, apenas a não publicação em portal de transparência, conforme determinou o artigo PCI da Resolução PCA 611-2007. Antes de exposto, o Ministério Público de Contas para esse processo, sofrido pela notificação da URI, para que promova a publicação complementar nos sites da internet, no prazo que ele for assinado pelo tribunal, e tudo dando ciências sobre pena de responsabilidade. Com relação ao processo 126.038, relatório de gestão fiscal da Câmara Municipal de Manoal Pânico, 42º, quadrimestre de 2017, a instrução notícia, a não duplicação da matéria, conforme o artigo 2º, parágrafo 3º, combinado com o artigo 3º, que é a redução de 1º, parágrafo 3º, de 2017, neste tribunal, e a falta de inserção no sistema de informações contábeis e fiscais de recupro público brasileiro do CICOM. Também neste processo, sofrido pela notificação da URI, para que, em prazo a ser assinado, promovam as publicações omitidas, de tudo dando ciências de tribunal, sofrido pela responsabilidade. Com relação ao processo 126.161, relatório de gestão fiscal da Câmara Municipal de Sena Madureira, referente ao 2º, quadrimestre de 2017, a instrução notícia, a transparência parcial da matéria, ante a ausência de encaminhamento, desculpe, pela não existência de site oficial na Câmara Municipal de Sena Madureira. Então, não foi publicado no portal de transparência a razão disso. Ante exposto, opinamos pela notificação do presidente da Câmara Municipal de Sena Madureira, para que adote-se medidas necessárias à comprovação da publicação do RGE, cumprindo as orientações do artigo 1º da Lei Complementar Federal, nº 101, de 2009, sobre pena de responsabilidade em caso de desobediência. Com relação aos processos 123.879 e 123.892, que tratam dos relatórios de gestão fiscal da Câmara Municipal de Brasileira, referente ao 1º e 2º, quadrimestre de 2016, propondo simplesmente o arquivamento da matéria, uma vez que a instrução notícia que a avaliação será feita de forma consolidada, com os dados referentes ao relatório de gestão fiscal do 3º quadrimestre de 2016, que é objeto do processo 124.024. Com relação ao processo 125.397, relatório de gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Manuela Urbana, referente ao 1º quadrimestre de 2017, a instrução notícia o encaminhamento intempestível da matéria de tribunal, o excesso de despesa com o pessoal, que registrou dispensos da ordem de 63,41% da receita para a corrente líquida, quando o máximo é de 54%, dessa base de cálculo, a transparência parcial, em razão da não publicação do relatório no Diário Oficial do Estado, e também não foi localizada essa publicação no site da Prefeitura, nem no sistema de informações contadas e fiscais do setor público brasileiro, se confia no discurso para esse processo, o Ministério da Prefeitura de Contas sofrido pela notificação do atual Prefeito Municipal de Manuela Urbana, o Sr. José Altamino Estão Maturdo de Sá, para que adote as medidas necessárias à recondução da despesa de pessoal limite legal correspondente, e, em prazo a ser inassinado, promor a publicação do relatório de gestão fiscal, conforme ele termina o artigo 3º da Resolução 61-2007, deste tribunal, de tudo tanto ciência, sobre termos de responsabilidade. Com relação ao processo 125-875, relatório de gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Sérgio Manureira, primeiro para o método de 2017, a instrução também notícia, o ingresso interprestível da matéria neste ano, e o excesso da despesa com o pessoal, que registra despesas da ordem de 54,35% para a recente corrente livre. Também registra a não publicação da matéria no Diário Oficial do Estado e no site da Prefeitura. E também no SICOLF. Não disposto, no certo ponto de contas, exemplo, no processo anterior, e na notificação que foi feita para que promulgue as publicações omitidas, de tudo dando ciência a esse tribunal, sob pena de responsabilidade. Nesse caso, considerando que o excesso de despesas com o pessoal foi a primeira de 0,35% para a recente corrente livre. No processo 726-186, relatório de gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Sérgio Manureira, segundo o quadro de março de 2017, os autos noticiam que o gestor não encaminhou a declaração de publicação da matéria conforme o determinado artigo 3º da resolução 6.1.2.2007 desse tribunal e nem publicou no site oficial da Prefeitura. Antes de exposto, propomos a notificação do prefeito para comprovação para que em prazo seja assinado e promulgue a publicação da matéria segundo a resolução 6.1.2007 desse tribunal e a lei complementar federal 739-2009 e a lei complementar federal 12.527-2001 sobre pena de responsabilidade em caso de desobediência. Com relação ao processo 744-350, a instituição noticia excesso de despesa com o pessoal, que registrou o despenal de 2,04%, se é que é do Ministério Público do Estado, referente ao CRI para o Médio de 2017. Então, nessas condições, o órgão estaria em curso nas regações do artigo 22 da lei de responsabilidade fiscal, devendo promover a redução nos termos do artigo 23.1.200. No entanto, a instituição também informa que houve uma divergência entre os dados publicados no diário oficial em relação ao despedido pessoal e os que constam do sistema SIPAC. No diário oficial, os dados representam apenas 1,64% da receita quarentena. Antes da divergência, que reclama a correção, o Ministério Público de Contas propõe apenas a notificação da URI para que observe a investigação que estivete e promova as devidas correções nas próximas eleições da espécie. Com relação ao processo 744-549, relatório de gestão fiscal do Tribunal de Justiça do Estado do Arco, a instituição também noticia a ocorrência de divergência entre o que foi publicado em imprensa oficial por conta do SIPAC, mas também noticia que houve esclarecimentos por ocasião do contraditório. Uma divergência entre o sistema do Tribunal e o sistema do Tribunal de Justiça que foram esclarecidos. Antes do curso, o Ministério Público de Contas propõe apenas o adequado acompanhamento das providências adotadas e pela correção das divergências apontadas mais próximas nos próximos quadrimestres. Finalmente, com relação ao processo 126055, relatório de gestão fiscal do Poder Judiciário Estatório, segundo quadrimestre de 2017, a instituição noticia que os dados com o pessoal da ordem de 3,90% da base de cálculo está dentro dos parâmetros da letra A, B, inciso 2 do artigo 20 da lei complementar federal 101 para 2000 e se enquadra dentro dos limites fixados, só de fixar. Neste processo, sugeremos apenas o atrapamento dos autos. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhor e senhor funcionário. Qual a palavra do Dr. Cláudio Cláudio? Qual a conclusão do voto? Sr. Presidente, a senhora é conselheira, o processo 28 da pauta, o 29, o 34 e o 35, o meu voto é simplesmente pelo arquivamento, que estão tudo dentro da normalidade. Nos demais processos, já bem descritos aqui pelo Dr. Ministério Público, meu voto é idêntico, só que aí eu dou, como ele disse, o prazo é 30 dias, que eu dou o prazo para eles se adequarem e ir para o meu tribunal e ainda também eu mando da ciência, da AFO, para acompanhar o cumprimento da determinação acima do prazo estabelecido. São meus votos. Em reputação, conselheira Maria de Jesus, acompanhe o relator. Acompanhamos também o voto do relator e assim decidiu-se a adorminar nos termos do voto, dos votos propostos. E passando a palavra, o relatório que continua agora com o processo 125-359. 125-359. São os processos da pauta de número 36 a 41. São todos relatórios de execução orçamentária, da pauta 1, eu gostaria também de julgar em bloco. Por nós, excelência. Sr. Presidente, esses processos são um processo de relatório de execução orçamentária por fim do município de Santa Rosa, do Pouro Luz, que seu dimestre, da execução orçamentária por fim do município de Santa Rosa, do Mundo Urbano, do segundo trimestre, de 2017. Execução orçamentária por fim do município de Santa Rosa, do Mundo Urbano, que é o terceiro trimestre, de 2017. Execução orçamentária por fim do município de Santa Rosa, de Brasileia, ao primeiro trimestre de 2021. E, resumindo, a prática da execução orçamentária por fim do município de Santa Rosa, do Sino Madureira, do primeiro trimestre de 2017. Esse processo também é um dos centenas de pessoas que são presidentes, são de relatura, todos bem analisados, pela 2ª IGC, e todos eles com o parecer do doutor com o ministério. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. A instrução noticia que a matéria não foi escrita no sistema CO e os dados revelam tendência desfavorável à execução da despesa nível anual com a saúde, o ensino e FUNDEB, remuneração dos profissionais do magistério que tinha exercício da educação básica. Isto posto, neste processo, o Instituto sugere a notificação responsável para corrigir a divulgação do instrumento e a emissão de alerta com base no item 5 do barco 1º do artigo 59 da lei de responsabilidade fiscal para necessidade de atingimento até o final do exercício dos gastos mínimos nas áreas referenciadas sob pena de responsabilização. Com relação ao processo 125.530, relatório resumido e a execução sanitária da Prefeitura Municipal de um ano de um ano referente ao 1º de inverno de 2017, a instrução noticia e o ingresso interpretivo da matéria neste ano, a aplicação de apenas 40,23% da despesa com os profissionais com magistério e efetivo exercício na educação básica quando o mínimo é de 60% dos recursos do FUNDEC. Também, tendência desfavorável às despesas mínimas com a manutenção e desenvolvimento do ensino que registraram despesas da ordem de 9,3% da base de cálculo quando o mínimo é de 5%. E o não encaminhamento da declaração de publicação do relatório contrariando o artigo 3º da Resolução do PCF-61-2007 e também a ausência de publicação no site da municipalidade. Isto posto, o Ministério de Contas propor a notificação do abrigo para que observe a publicação nos termos da Resolução de Ano de 2007 desse Tribunal bem com a disponibilização dos dados no site próprio da Prefeitura da Orgêntia e também pela emissão de alerta para que o gestor faça com que os livros constitucionais e precários nas áreas de educação até o final do exercício. com relação ao processo 125-396 relatório de exerção sanitaria do poder executivo de Manoel Urbano referente ao segundo binário de 2017 a instrução notifica o atraso no nível dos dados mas que eles serão analisados de forma consolidada com o processo 125-398 que trata do terceiro binário de 2016 pela mesma razão sugerimos a instalação de processo para fim de aplicação de multa que um dos pontos conhecidos no número do artigo de 89 da lei complementar estadual número 38 para 93 com relação ao processo 125-398 relatório de exerção sanitaria daquilo municipal do neocônio referente ao terceiro do mês de 2017 a instrução notícia ou o livro em investimento da matéria de aposta de contas e a ausência de comprovação da subjugação do diário oficial do estado além disso o desatendimento da norma relativa aos gastos mínimos com a manutenção de desenvolvimento do ensino que registra o despeito do patamar correspondente a 17,18% da receita de imposto de transferência quando o número é de 5% e também os profissionais do magistério efetivo e assistindo na educação básica que registra de despesas da ordem de 59,71% da receita do município quando o mínimo é 60% e também com relação aos despesas relacionados à saúde que registram despesas no percentual correspondente a 14,65% na base de cálculo quando o mínimo é 15% além disso em razão disso o ministério do grupo de contas propõe a emissão de alerta para que a origem cumpra as despesas mínimas acima referenciadas e pela notificação para que observe a legislação pertinente com relação às omissões noticiadas também nesse parecer com relação ao processo 123,655 relatório resumido da exerção orçamentária do fígado em Brasileira até o 1º de outubro de 2016 a instrução notícia que os dados 123,655 na pauta ele aqui está cachado é uma correção da pauta 1º de outubro de 2016 a instrução notícia em que a matéria será analisada por ocasião do da análise do 6º trimestre de 2016 que é o processo 124 066 nesse caso apenas pela notificação do gestor para que observe a repetividade do livro da matéria a ex-tribunal por ocasião das próximas edições processo 125 424 relatório resumido a exerção orçamentária da feitura municipal de Sena Maduro e da época de 1º de Médio de 2017 a instrução notícia a tendência desfavorável a aplicação dos recursos mínimos na manutenção e desenvolvimento do ensino e também com os profissionais do magistério efetivo exercício na educação básica cujos dispensos representam 36,85% de recursos profundas e o mínimo é de 60% além disso a inobservância do percentual mínimo com as ações de serviços públicos de saúde que registra apenas 6,01% da base de cálculo respectivo quando o mínimo é de 15% notícia também a ausência de equipe dos dados ao sistema de informações sobre os orçamentos públicos em saúde e sobre o sistema de orçamentos públicos em educação do CIOP apesar do município possuir o site próprio também não disponibilizou as informações do relatório no site do município para que o gestor faça cumprir os elementos constitucionais integrados nas áreas de saúde e educação até o final do exercício isso pode ser Sr. Presidente e Sr. Presidente vou falar no nome do grupo a conclusão em voto Sr. Presidente aqui eu gostaria só de fazer uma inversão aqui no voto eu ia com o voto da 38 da pauta e 40 que é o relatório de execução orçamentária do Prefeito Municipal na Galvão e o relatório de execução orçamentária do Prefeito Municipal de Brasileia corrigindo a pauta que não é caprichado Perfeito então Sr. Presidente nesses dois conceitos eu volto pelo arquivamento é isto porque visto analisado a execução orçamentária de Manel será devidamente realizado de forma consolidada quando da apreciação do relatório de execução orçamentária do terceiro trimestre de 2017 do processo 125 398 em face da entrevistividade e lapso temporal das informações apresentadas então pelo arquivamento nesse e no outro também no mesmo sentido já que ele vai ser analisado também no processo 124 066 então nesses dois processos pelo arquivamento em votação do Sr. Maria Jesus o senhor acompanha as votos do novo relator mas também vem na pauta no processo 38 quem que é o responsável 38 de Manel Urbano no terceiro trimestre de 2017 Ali Adut Silva acompanha o relator mais provavelmente em 2017 na leitura ele já no outro responde no seu voto aí acho que tem o nome certo aqui que está no final José Otamir isso e aqui está o voto está perfeito o seu voto está perfeito então apenas acompanhamos também o entendimento de Vossa Excelência assim de situação anonimidade nos temos dos votos aqui propostos e passamos a palavra para o conselheiro Cristal agora para o último processo de aposentadoria senhor presidente temos outros votos que foi julgar logo a inversão da pauta só foi dois votos no processo 38 e 40 38 e 40 perfeito eu vou voltar agora 36 tirando 38 e 40 até o 41 perfeito exceto 38 e 40 senhor presidente que eu voto no mesmo nos termos do voto eu tinha entendido que tinha sido os termos do voto ao procurador da proposta da proposta ao procurador dando também o prazo que a gente esse vem a dia e além dos processos que a gente encaminha também a educação no caso do FUNBREB ao conselho ao conselho municipal de educação da ação são os meus votos tem muito sentido senhor presidente você é Maria Jesus eu sou o painelato acompanhamos tanto o meu voto e a sensibilização da unanimidade nos termos propostos e agora com a palavra continua o novo conselho doutor Cristão vamos lá com o processo 122-907 obrigado senhor presidente esse é o último processo de minha relatoria nessa pauta trata-se de aposentadoria por invalidez da servidora Maria Fonsina de Souza que está bem analisado pela quarta espetoria processo tramitou o normal nessa corte conta e está apto ao seu resiste e comparecer o Michel Alvaro meu pai do meu candidato ao procurador doutor João Isidro obrigado senhor presidente considerando que neste processo o análise constatou que o ato obedeceu de todos os funcionais legais pescimentos a espécie o falecer no exterior pela legalidade e registro da matéria emissão vou falar para o novo relator com a conclusão e voto no mesmo sentido senhor presidente pela legalidade e o registro da aposentadoria pelo encaminhamento de copo do processo de previdência pela notificação da servidora para tomar conhecimento desta decisão após pelo encaminhamento em votação o conselheiro Maria de Jesus acompanhamos também o voto e se decidiu só a unanimidade dos termos do voto proposto dando sequência à pauta passamos agora ao processo 24.005 que tem como relator a nova conselheira Maria de Jesus do que eu faço a palavra Obrigada senhor presidente senhor Roscelino senhor procurador Presidente eu também solicito o julgamento em bloco dos processos do pauta número 43 ao número 48 São traduzados de apuração de responsabilidade todos do senhor Gedeon Souza Barros Prefeito de Plácio de Castro os três primeiros por descumprimento da resolução TCA número 87 e os três últimos da resolução 102 todos os processos de analisagem da segunda inspetoria o gestor foi notificado em todos eles mas também quedando-se inédito respondendo a nenhum o Ministério Público de quando se manifestou também todos os processos a relatória a palavra para o procurador do senhor Zidro obrigado senhor presidente em todos os processos conforme o senhor viu o gestor não cumpriu as determinações da tinex a matéria e apesar de citado nada acrescentou no processo 23840 inclusive pediu dilação de prazo e também aproveitou oportunidade então nessas condições o Ministério de Contas propõe a aplicação da multa dosada arquitetura plenária esses são os pareceres senhor presidente senhor presidente senhor presidente vamos falar da obra relatora para a conclusão em voto excelência foco então pela aplicação de multa ao senhor Gideon de Souza Barros prefeito municipal do Plástico Caixa no valor de 3570 reais para cada processo para que seja recolhido no prazo de 30 dias após a notificação deixe de tudo na ciência este tribunal de contas e após a formalidade pelo arquivamento dos autos são os meus bósseres em votação o conselheiro Antônio Cristóbal acompanha a relatora senhor presidente acompanhamos também o porto da nova relatora apenas ter sido pequeno comentário é a única prefeitura que não consegue encaminhar os dados dentro do sistema do tribunal até o ano passado houve alguma ajuda alguma tolerância então tínhamos outra prefeitura na situação uma alegria nossa agora não conseguimos mandar a entrevista então um dos regras apenas regras aqui sem nenhuma informação é também só acrescentando que também eles comparecem aqui em conversa eles vão dar dificuldade que tem de acessar o sistema mas isso não fica comprovado porque todos os demais gestores conseguem acessar e ele ninguém entende o porquê que não não manda as informações então decidiu sua unanimidade nos termos do voto da nova relatora que continua com a palavra agora com o processo 12.995 processo 49 da pauta também ela vai em bloco até o número isso então 71 então claro os processos de acusentadoria de servidores civis e de reserva remunerada de militares de acordo com a constituição federal a legislação correlata todos os processos foram analisados na quarta inspetoria de controle externo e também receberam todos eles o parecer do ministério público é o relatório com a palavra do novo procurador doutor jovens híder obrigado senhor presidente em todos os processos o pronunciamento ministerial pelo registro da matéria nesse ano uma vez por ocasião da acusentadoria já estavam cumpridas as disposições legais atendentes à matéria no entanto cabe algumas considerações com relação a alguns processos o 59 da pauta que é o processo 17 782 a instrução noticia que a vantagem pessoal estabelecida para a servidora José Padranta Soares em 2002 não foi reajustada em 12% conforme determinada em 1704 para 2006 então neste caso sugerimos também a notificação da servidora para as provisões que entenderam caber com relação ao processo 66 da pauta 21 989 a servidora Maria de Nazaré Vidal Vidal Pantoja não recebeu a promoção que era devida no mês de agosto de 2009 apesar de ter sido corrigida essas progressões a partir da lei 274 de 2014 pode restar algum prejuízo financeiro na servidora nesse período de agosto de 2009 até a lei 274 de 2014 então nesse sentido propomos a notificação da servidora para as providências que julgar necessárias o mesmo ocorreu com o processo 22 218 o processo de pura Francisco Carlos do Nascimento que também não recebeu a promoção que era devida em agosto de 2009 a providência sugerida é exatamente a mesma com relação ao processo 69 da pauta 22 de 64 ela pede a questão com relação ao tráculo da proporcionalidade considerado o impedimento deste tribunal e do ar de previdência no entanto neste caso a média ficou abaixo do salário mínimo o que fez com que a servidora Maria Magdalena como sobrinho fosse galgada ao salário mínimo para ver se ninguém pode receber menos que o salário mínimo não havendo providência se sugerimos o registro da matéria com relação ao processo 70 da pauta 22 455 a instrução notícia divergência nos enquadramentos anteriores à aposentadoria mas notícia também a existência de um acordo extrajudicial homologado já homologado por ocasião do processo 070 3574 48 2013 801 0070 então propomos o registro da matéria e a notificação das servidoras para se procurar a providência que vinha adotada idêntico ao procedimento com relação ao processo 71 da pauta da servidora Norveira Maria Pinho Oliveira que recebeu promoções tardias em setembro de 2009 e em julho de 2012 quando o correto seria em março de 2008 março de 2011 e março de 2014 também pela notificação da servidora para as providências que vinha levantada estes foram os pareceres senhor presidente senhoras e senhores o procedimento com a palavra na abertura do José voto da excelência então nesse mesmo entendimento voto pela legalidade competente registro dos atos de aposentadoria dos servidores Hernando Gomes da Costa José Moreira da Silva Eusani Fernandes de Miranda Maria Lídia Firmin da Silva José Fadando Soares Margarida Maria de Lima Francisca Silda de Araújo Rocha Maricélia Duta Pimentel Zilmar Benefício Benício da Silva Maria das Graças Mundo de Algueira Maria de Nazaré Vidal Pantoja Rosária Rodrigo da Silva Francisco Álvaro do Nascimento Maria Madalena Gomes Sobrinho Maria de Fábio de Santos Sousa Emormélia Maria Pente Oliveira E dos atos de transferência para a reserva remunerada dos militares Maria de Cudê Ribeiro da Silva Francisco e Desmã Bandeira Alberto de Oliveira Silva Maria Mariana Costa Sousa Manuel Gonfim Félix Ferreira Lider Londe Sousa Bandeira Ivanete Maria Cavalcante Pelo encaminhamento da sua maridade pelo arquivamento dos processos São os meus votos Sousa Em votação Conselhante Lá Cristóvão Compre a relatora Sousa Presidente Acompanhamos também o voto e assim decidiu a sua unanimidade nos termos do voto da nobre Relatora que continua com a palavra agora com o processo 125-351 Obrigada Sr. Presidente Então trato ao processo de relatório resumido da execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Marechal Tomatou referente ao terceiro trimestre de 2017 de responsabilidade do Sr. Isaac da Silva Pian Prefeito A data através da segunda Secretaria de Controle Externo em sua análise técnica que foi das 4 a 11 relatou que o envio das informações se deu de forma repetitiva atendendo a determinação contida no parágrafo primeiro do artigo segundo da resolução PCA 87 o resultado da execução orçamentária foi superavitário o órgão não inseriu no sistema eleges a MDO o resultado primário também foi superavitário a manutenção do ensino não foi verificada tendo em vista que a Prefeitura não utilizou os códigos de aplicação constante das tabelas auxiliares do manual de referência deste tribunal o que gera uma aplicação negativa na manutenção do ensino nas ações de serviço de saúde o percentual aplicado foi de apenas 13.08% o que mostra uma tendência desfavorável ao cumprimento do limite quanto a transparência os dados foram enviados ao CICONF cumprindo a portaria da STM 841 foram disponibilizados também ao CIOPS em atendimento à portaria do Ministério da Saúde nº 53 de 2013 o relatório foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 18 de julho de 2017 mas não foi publicado no sítio da Prefeitura e os dados do relatório não foram enviados ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação CIOPS contrariando assim a portaria MEC nº 844-2008 o Ministério Público de Contas manifestou o Sador do Procurador João Izin de Meno Neto é o relatório se possível o relatório ao Procurador do Súmulo do Súmulo Obrigado Excelência bem relatado o presente processo e exatamente pelas constatações que acabamos de ouvir o Ministério Público de Contas opina pela notificação do Prefeito de Marcha Automaturno para que atende para a necessidade da correta contabilização das despesas e em especial das despesas com educação o estrito observando o regramento vigente e com a devida padronização institucional na cadeia de referência básica constante do portal do gestor e uma nova referência deste PCE para que observe também a necessidade de aplicação do Pessoal Minimo das receitas de impostos líquidas e de transferências constitucionais legais nas ações e serviços públicos de saúde nos termos do artigo 7º da lei de implementar 141 a 2012 e para que promova em prazo a ser assinado por este tribunal a publicação da matéria no site da Prefeitura Municipal nos termos do artigo padrinho do LL e o respectivo entre os dados ao sistema de informações sobre os salários públicos e educação do senhor e ainda a presença extra-corte de conta a lei de referências orçamentárias com o respectivo anexo de metas fiscais dito dando ciências tribunais sob pena de responsabilidade em casos de desobediência este vai ser senhor presidente e senhora senhor conselheiro a palavra da nova relatora para a conclusão e vota Obrigada excelência então assim voto por determinar o senhor Isaac da Serrapeã prefeito municipal de Marachal do Matur pelo prazo de 30 dias sobre pena de responsabilidade publico os relatórios resumir de execução salientária dos termos da resolução número 89 combinado com o artigo 8º da lei nº 12.527 e nº 11 envia os dados do relatório resumido do 3º trimestre de 2017 ao sistema de informações CIOPE conforme determina a portaria B.844 promova a correta classificação da despesa realizada utilizando o pódio de aplicação constante das tabelas auxiliares manual de referência do Tribunal de Ponto Estadual e 3ª edição e insira no sistema legis a lei de diretriz orçamentária com o respectivo anexo de metas fiscais relativo ao exercício de 2017 determina a data que verifica o cumprimento desta decisão e após a formalidade estida pelo arquivamento dos autos é o meu voto excelência em votação conselheiro Antônio Cristóbal acompanhamos também o voto e assim decidiu a unanimidade dos tempos do voto da nota relatora que continua com a palavra do processo 126-107 então trata de relatório de gestão fiscal da Câmara Municipal não da Prefeitura Municipal de Brasileira do Sul referente ao 2º quadrimestre de 2017 responsabilidade do senhor Iberleis Souza Rodrigues Cordeiro na ATA aqui também tem um equipo na ATA que apresenta como responsável o Wagner Salles e o Iberleis quer dizer o antigo e o novo prefeito mas o responsável aqui é apenas o senhor Iberleis e pessoas que vão te disconder então a responsabilidade é só o Iberleis né isso então eu vou poder votar também tem essa implicação né a 2º espetorista o Anastec de Folha de 4 a 9 relatou o envio das informações foi tempestivo atendendo ao discurso do Palácio I do artigo II da Resolução 8.7 deste tribunal a despesa total com o pessoal do Poder Executivo no 2º quadrimestre foi calculada em relação a receita de corrente livre constante do SIPAC representando 55,93% este percentual encontra-se acima do limite mais estabelecido no artigo 20 inciso 3 letra B da lei complementar nº 101 de 2000 quanto a transparência os dados do relatório foram enviados ao SICONF cumprindo a portaria de TN nº 841 combinado com a resolução e a 1 deste tribunal foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 26 de setembro de 2017 porém o relatório não foi divulgado no sítio oficial da Prefeitura de Cruzeiro do Sul inviabilizando aos municípios em tempo real acesso às informações aos munícipes o Ministério Público de Contas manifestou-se nos autos através do procurador João Isid de Meno é o relatório senhor 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 presidente conforme o senhor viu o presente processo e pelas irregularidades que acabamos de ouvir o Ministério Público de Contas opina pela notificação do prefeito do senhor do senhor para que adote as medidas necessárias da recondução das despesas de pessoal ao limite estabelecido no inciso 3 do artigo 20 da Lei Complementar Federal 101 a 2000 para isso utilizando das impósitos do artigo 23 do Lei de Pão Legal e em prazo a ser assinado promou a publicação do relatório de gestão fiscal segundo o padrão de 2017 de forma complementar no site da Prefeitura nos termos no artigo 3 da Resolução TCA número 1 barra 2007 de tudo tanto sim a ser tribunal supera de responsabilidade deixe aparecer o senhor presidente e o senhor assuntos com o senhor com a palavra nobre relatora obrigada excelência então o relatório de gestão fiscal da Prefeitura do Zé do Sul segundo quadrimestre foi gerado a partir das remessas de que trata o palácio primeiro o artigo 2 da Resolução número 27 de tribunal e devidamente analisado pela segunda inspetoria considerando que a análise realizada gestou comprovado que o Poder Executivo do Município elevou a despesa total com o pessoal nesse quadrimestre quando já havia determinação no acordo número 1275 de 2017 desta Câmara no sentido de que o gestor provasse a redução e comprovasse até o segundo quadrimestre de 2017 sua adequação aos limites previstos nos artigos nos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre Venda de Responsabilidade dentre elas a prevista no artigo 5 inciso 4 da Lei nº 10.028 considerando também que o gestor mesmo com as recomendações deste tribunal não disponibilizou no Cinto da Prefeitura as informações do relatório voto pela determinação de abertura de processo autônomo para apurar a responsabilidade do gestor pelo não cumprimento das determinações contidas no Acordo nº 1275 de 2017 da primeira Câmara deste Tribunal determina a metafe que acompanha o cumprimento desta decisão e após a somatagem de estímulo e o equipamento dos autos é o voto em votação o conselheiro ator Cristóbal compõe a relatora compõe a posta e o voto e assim seguiu sua unanimidade no estímulo do voto aqui proposto pela própria relatora agora que continuou a boa palavra agora com o processo 126 154 então trago os áudios do relatório de gestão fiscal da Câmara Municipal do Rio de Janeiro do Sul referente ao segundo quadrimestre de 2017 e a responsabilidade do senhor Romário Tavares dada presidente do Poder Legislativo a segunda inspetoria em sua análise técnica relatou que o envio das informações foi que investiu atendendo ao disposto para o primeiro artigo segundo da resolução 87 deste tribunal a despesa total com o pessoal do Poder Legislativo do segundo quadrimestre foi calculada em relação a receita corrente líquida constante do CIPAC representando assim 2,88% e que este percentual evidencia o cumprimento das determinações contidas no artigo 20,6,3, letra A da lei complementada nº 101 quanto a transparência os dados do relatório foram enviados ao CIPONF foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 28 de setembro de 2017 o relatório porém não foi divulgado no sítio oficial da Câmara o que viabiliza o acesso dos munícipes às informações o Ministério Público manifestou-se através do procurador João Zid Melo Neto é o relatório com a palavra do Dr. João Zidro Obrigado Sr. Presidente conforme o senhor viu de regular neste processo apenas a não publicação da matéria no site da Câmara Municipal eu estou disposto e a gente está de acordo pela notificação do presidente da Câmara Municipal do Conselho do Sul Sr. Romário Trabalho para que em prazo a ser assinado promova a publicação de medidas sobre pena de responsabilidade esse é o processo do Sr. Presidente e o senhor é o conselheiro uma foto para a prova relatora com a professora em voto nesse mesmo sentido também pela notificação do gestor e depois do que o primeiro desaço em votação é uma foto da Câmara Municipal a foto para a sua discussão um prazo 30 dias um prazo de 30 dias Obrigado desculpa o senhor do Dr. Cristóbal acompanha a relatora acompanhamos também o voto da nova relatora que incidiu sua anonimidade do voto proposto encerrada a pauta no agentes expedientes passamos as comunicações com a palavra ao procurador doutor 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 aqui com a gente desejar também a todos um feliz natal um amor cheio de prosperidade saúde e um quidinho o resto de correio atrás conselheiro sucesso sucesso para nós que Deus continue nos abençoando derramando muitas graças sobre cada um de nós para que possamos assim continuar cumprindo aqui a nossa missão nada mais a comunicar e apenas para comentar sobre esta nossa última sessão do ano a primeira câmara teve 10 sessões desse ano e pelo conto da congedoria foram julgados mais 600 processos então o tribunal não consegue mais viver sem as câmaras nós partimos da fase onde nós julgávamos no total 270 processos quando eram 300 processos era uma festa e hoje uma estrutura maior que a da da África inclusive teve uma produção crescente ela vem em ativa produção crescente isso é elogiável nós já estamos ultrapassando os 1500 processos que são 600 dessa câmara mas da outra câmara praticamente o mesmo número mais 500 do pleno naqueles de maior complexidade então nós já estamos ultrapassando bastante isso e com isso nós também já registramos pelo menos metade de todos os processos de aposentadoria do Estado começou o programa do sistema o estoque era de 4 mil e nós tínhamos 40 processos registrados hoje o estoque é de quase 13 mil e nós já estamos liberando os 6 mil e 500 então uma produção excelente e a câmara também ajudando muito em função disso então também queria desejar a todos nessa última sessão um feliz Natal muita saúde muita paz e o ano que vem que continua com essa harmonia e essa produção e essa produtividade então encerrando desejando a todos cumprimentando todos os presentes e encerramos a sessão marcando o outro para que hora regimental será já atualmente em fevereiro no final do janeiro do quinto esse análisis foi o trabalho do quinto do quinto do quinto Legenda Adriana Zanotto